Fala pessoas, ainda continuando a parte de sóbidos geométricos, aproveitando a dica da minha, falando dos volumes da espera, vou falar de um exercicinho que cobre o volume do cone, exercicinho de vestibular, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o cone, quais são os elementos que eu tenho que conhecer do cone? A altura dele, o raio, é a geratriz, que é a hipotenusa aqui, que esses dois elementos formam, tá? E qual que é o volume? Volume de cone, assim como de pirâmide, vai ser a área da base vezes a altura, porém, dividido por 3, tá? Então o volume vai ser a área da base vezes a altura, dividido por 3. A base do nosso cone é um círculo, tá? E a área de círculo é πr². Então o volume vai ficar πr² vezes a altura, dividido por 3. Esse é o volume do nosso cone. Belezinha? Vamos dar sequência, então. Vamos resolver esse exercício. Olha o que diz o exercício. Na figura, está representado um cone cuja geratriz mede 6 raízes de 3. Vamos marcar aqui. 6 raízes de 3. E o ângulo que ela faz com a altura de 30 graus, vamos marcar aqui. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Ele quer o volume do cone. Bom, para eu achar o volume, preciso do raio e da altura. Ele me deu apenas a geratriz e o ângulo que ela forma com a altura, ou seja, não deu nada para eu achar o volume. Vou ter que achar esses dois valores. Vou começar trabalhando nesse triângulo retângulo. Sena de 30. Sena de 30, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Lembra? Então o sena corre. O sena corre. Sena de 30, meio. Cateto oposto. Opa, falei meio e escrevi um terço, né? Meio. Cateto oposto. Cateto oposto. O raio. E a hipotenusa, 6 raiz de 3. Ok? Então, multiplicando em cruz, teremos 2N igual a 6 raiz de 3. Passo 2 dividindo. O rainho vai dar 3. Raiz de 3 está em centímetros. Muito bem. E agora eu preciso da altura. Bom, para eu achar a altura, agora eu vou usar o cosseno de 30. Cosseno de 30, cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é a altura. E a hipotenusa, 6 raiz de 3. Vamos multiplicar em cruz aqui, ó. 2H igual a 6 vezes, ó, raiz de 3 mais raiz de 3 da raiz de 9, que é 3. Então, a altura vai dar 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9 centímetros. Ok. Fizemos. Raio, fizemos. A altura, ele quer o volume. Volume, vamos lá? Pi, é a ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Então, o volume vai dar pi, vezes o raio, 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 ao quadrado, vezes a altura, 9, dividido por 3. Vamos fazer a continha? Ó, aqui eu já posso simplificar, vai dar 3 aqui em cima. Então, o volume vai dar 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Eu simplifiquei com 3 aqui. E eu tenho pi. 9 vezes 3, 27. Né? 27, ainda não é. 27 vezes 3, 81 pi. Então, esse é o volume. Alternativa D de Deus. Belezinha, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí na FUDESH. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.